Os últimos sete anos foram os mais quentes de que há registro. É uma informação do Copérnicos, o Serviço Europeu de Observação da Terra, que revela ainda concentrações sem precedentes de gases produtores do efeito de estufa. Os cientistas estão convencidos de que o aquecimento global está a contribuir para o aumento das catástrofes naturais observadas nos últimos anos. Tempestades extremas, picos de calor na América do Norte, como os quase 50 graus registados no Canadá, ou os 49 graus da Sicília no verão passado, o verão mais quente registado na Europa, com incêndios devastadores no sul do continente. Na Copa de Glasgow, em novembro passado, o mundo comprometeu-se a limitar o aumento da temperatura a 1,5 grau em comparação com a era pré-industrial. Mas será isso o suficiente? Tá. E aí E aí